Oi, tudo bem pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Rubi Animes, com vocês eu sou o anfitrião Arthur Rubi. Hoje eu vou fazer o Rubi Responds, 5 questões que me fizeram pelo WhatsApp. Mas antes das questões, vamos para falar sobre os nossos atracionadores, ou amigos. Cosplay rasgada, má qualidade e chega atrasada? Lou Cosmaker, com ela, seus serviços são de qualidade e sempre no prazo. Para você e todos os seus amigos. Suas wigs também demoram a chegar, às vezes não vem na tonalidade certa, o tamanho está errado. Com a Rizu Chão Web Store, você tem as suas wigs à pronta entrega. Acesse o site, vou deixar tanto o link da Cosmaker, quanto o link da Rizu Chão, aqui embaixo na descrição do vídeo. Enquanto eu não puder deixar ela editada aqui, por enquanto na edição do vídeo. Ou na descrição. Querem saber um pouco mais do nosso universo geek, nerd? Geek Sal, não Sal de Slur de Art Online, Sal de S-A-W. Geek Sal.com.br Com eles vocês vêem análise de filmes, séries, entre outras coisas. Geek Sal.com.br O seu site geek. Geek Sal.com.br Agora vamos para o vídeo. 5 questões que me fizeram. Primeiro, sistema de RPG favorito. Os meus sistemas de RPG favoritos são GURPS e o Anime RPG. Anime porque já diz, é ali anime. Uma coisa que eu gosto. E o GURPS porque foi o meu primeiro sistema. Um sistema simples de jogar e o que eu gosto. Me fizeram pergunta sobre o que eu acho de um mangá. Detalhe, alerta de spoiler. Mangá, fairy tale. Essa foi a pergunta número 2. Ou seja, quando vocês quiserem. Tirem o áudio e coloquem a número 3. Botem o número 3, o áudio. Perguntou, o que acha de Fairy Tales que você está acompanhando? Simples. Eu gosto de Fairy Tales, sempre gostei. Fairy Tales é um dos meus animes favoritos. E o que eu estou acompanhando, estou gostando muito. Muita reviravolta. Personagens que a gente achava que nunca ia aparecer aparecendo. Aqueles Apple Grids cabuloso. E lá vai saber o que vai acontecer no final. É o jeito, né? Até lá. Eu vou fazer mais alguns vídeos relacionados à Fairy Tales. Eu já fiz um, que foi o meu primeiro vídeo. Está aí, para vocês verem. Aí é só clicar. Pergunta número 3. Qual é o meu jogo favorito? Assassin's Creed Black Flag. Black Flag. Black Flag. Vocês entenderam. Assassin's Creed 4. Tudo é permitido. Nada é verdade. Trabalhamos as luzes para proteger as ações. Somos assassinos. Esse jogo, o Assassin's Creed 4, não é bem... Ele não é um assassino. Ele é um pirata que rouba a roupa de um assassino. No caso, rouba a roupa de um assassino. E se torna... E futuramente até se torna um. Porém, ele não entra para o clérus assassino. Aí... O macro desse jogo é que... Você viaja por muitas ilhas do Mar das Índias Ocidentais. Uma das questões. Se eu já fiz cosplay. Uns vídeos já não mostrou o que eu tenho. E se eu pretendo fazer outras. Essa é uma única questão. Quatro. Então... Sim. Já fiz o Rubi de Pokémon Adventures. O Akaito de Vocaloid. E também já fiz de um mago. Uma roupinha... Uma túnica roxa acabou. Eu tinha a capa, só que eu não sei o que aconteceu. Vou ver o que aconteceu. Vou ver se eu acho ela. Nessas três cosplays que eu já fiz. Ainda vou fazer de novo a do Akaito. Só que agora vou fazer um pouquinho melhor. E sim. Eu pretendo fazer outras muitas. Pretendo fazer Zerif. E o Mistogun de Fairtail. Pretendo fazer de Assassin's Creed também. Entre outras. Sim. Tenho 26 anos e não vou parar com isso tão cedo. Eu gosto. Então vou continuar. Minhas séries favoritas. Minhas séries favoritas. Vocês vão falar. Ah. Deve gostar de Game of Thrones. Deve gostar de Supernatural. Não. Não gosto nenhuma dessas duas séries. Não são séries que eu gosto. As séries que eu gosto são. Dr. Who. E Ons Ponatai. Dr. Who. Conta a história. Do último senhor do tempo. Que viaja através do tempo e do espaço. Numa cabine telefônica dos anos 60. Numa cabine telefônica de polícia dos anos 60. Para ser mais exato. E sempre com companheiros humanos. O porquê. Ele sempre diz que. A humanidade. Para ele. É que. E. Vivi. Deixando ele ser. Menos frio. Ele não é tão frio. Ele matava pessoas. Com os humanos. Com o humano. Ele protege essas pessoas. Isso. Isso era bem no começo. Ele matava. Mas sempre com. Ele tava sempre com. Com uma companhia. Quem quiser baixar as séries. Tem a série clássica. Que eu só achei. O site. Universo U. Universo U. .u. 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 Inverse series. .u. .u. Nos dois, tanto no universo 1 quanto no universo 6. E a Ospanatime, literalmente, era uma vez. São os personagens dos contos de fada, durante o período que eles estão nas histórias deles, e depois. Várias histórias depois, pontos que mostram cada familiaridade com uma história diferente. Peter Pan, filho do Senhor das Trevas, que ao mesmo tempo é o Rumpelstiltskin, que deu o vestido para a Cinderela, e entre outras coisas. Um monte de coisa aí, muita reviravolta aí. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. É, essas foram as 5 perguntas do dia. Futuramente haverá o Rubi Respondes na Bacchú. Até a próxima, pessoal. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, e compartilhem o vídeo com os seus amigos. Facebook, Twitter, entre outros, né? Entre outros. Tchauzinho! Tchauzinho!